Fala galera, aqui é o Abad do vídeo de hoje e estou aqui de volta com o modo história do jogo Mutante Blobs Attack. Seguinte, para quem não lembra desse joguinho, esse é o joguinho da bolota alienígena que vem do espaço e sai devorando o planeta inteiro. E nós faramos na fase da cidade, no último nível, no nível 7. Então se você gosta dessa série, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, se você quer conversar comigo porque eu estou respondendo todo mundo lá no Instagram. Bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão, foi! E bora jogar a fase 7 desse joguinho maneirão. Caraca velho, tem um humano, come um humano e isso mostra que a gente está gigantesco, porque a gente está comendo um humano bem de boinha. Lembrando aí que a gente tem as habilidades de grudar e desgrudar dos metais, beleza. Pulou. Tá, esse gruda, o Shift esquerdo gruda e o botão esquerdo do mouse... Ih, repele, caraca! Calma aí. Botão esquerdo repele e o Shift gruda. Grudou. Repeliu, grudou. Cara, não adianta a gente ficar tentando pegar essas bolotinhas porque, velho, é difícil demais. Deixa eu só tentar pegar essas daqui. Ui! Nossa! Ah, não vai dar não. Meu Deus, velho. Vamos passar por cima mesmo. Não dá nada, vamos passar por cima. E agora? Tá. Deixa eu tentar pular. Ih, consegui! Meu Deus, velho. Beleza, vamos seguindo aqui essa fase maneirona. Ó, vejam que tudo está muito macaco. Olha isso, o tamanho do prédio quase, velho. Estou gigantesco. Agora eu vou voar. Ah, não. Dois metros e dez, velho. Gigantesco, maior que uma pessoa. Caraca. Tá, como que eu faço para subir aqui? Pelo jeito tem que vir aqui. Não dá também. Ah, tá, aqui mesmo. Ah, não desce mais que isso? O que eu faço? Ah, consegui jogar. Boa demais, velho. Aí, rapaz. Eu achei que eu ia ter que subir lá. E pelo jeito eu não vou precisar. E agora? Ah, tá. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Será que é assim? Jogou. 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 Só falta mais um. Consegui, beleza. Vou empurrando as coisas para conseguir me alimentar. É só ficar parado, velho. Que legal. É só pensar, velho. Esse joguinho aqui é só pensar. Boa demais. Comeu aqui. E já estou liberado. Deixa eu me repelir do metal, que eu quero subir lá. Boa demais. Ali eu acho que não adianta nada. Vamos continuar a fase madeirosa. Vamos lá, minha bolota alienígena. Duck in a box. Pato na caixa. Caraca, os caras vêm de pato, velho. Pulou e grudou. Soltou. Boa. Agora lascou. Ah, consegui. Segura. Pulou. Ah, morri. Meu Deus. Pulou. Não, não é assim. Pulou. Ih, grudou, grudou. Quase, quase, quase. Tá, eu tenho que pular. E nem puxar, consegui. Nossa, velho. Meu Deus do céu, velho. Consegui. Agora é difícil. Consegui. Boa demais, velho. Muito difícil. Mas vamos lá. Tô conseguindo habilidades nesse joguinho aí com o tempo. Tô jogando bastante. E com o tempo eu tô aprendendo a jogar. Vamos lá, velho. Eu tô ficando muito gigantesco. Olha essas molas. Pulou, grudou. Pra cá tem alguma coisa? Ah, rapaz. Tem um negócio ali. E se a gente tentar pegar? Segurou. Ah, olha o que eu tô, velho. Que maneirão, velho. Eu achei um negócio maneirão pra comer aqui. Vamos descendo. Comi o alienígena. 3 metros e 200. Agora tá vindo os helicópteros pra tentar me eliminar. Comendo tudo. Cuidado. Mas eu acho que eu não consigo comer. Consigo sim. Eu destruo os helicópteros. Legal demais. Pelo amor de Deus. Só tenha cuidado a boot do céu. Será que a gente tenta destruir aqui? Tá. Eu não consigo comer. Eu só consigo destruir os helicópteros, né? Olha lá. Destruir. Pô, demais. Quando a gente destrói os helicópteros a gente ganha pontos. Tá. Não ganha pontos. Então nem precisa destruir, velho. Só cuidado aqui. Ah, consigo comer agora. Tô comendo tudo. Vamos voltar lá pra comer os outros? Ah, boa demais, velho. Mano, eu tô gigantesco. Muito gigante. Tão maior que os prédios. Primeira vez que eu fico gigantesco de verdade nesse joguinho. Nada, velho. Nada me para. O que é isso? Ah, eu tenho que segurar. Boa demais. Que legal, velho. Onde que eu tô? Eu tô indo pro espaço. Eu tô indo pro espaço. Terminei a fase. Será que eu vou pro espaço? Mano, eu fiquei muito gigantesco. Olha lá. Notícia. Não dá pra entender nada que eles falam. A moeba gigantesca alienígena pegou um foguete e partiu. Fui pra lua? Não. Fui pro sol? Fui pro sol? E morri? Como assim? Destino lua e o ponto de interrogação. Não sei. Tô na lua. Não era o sol. Porque eu fui na... Estranho, estranho. Vamos para a lua. Fase 8. Nova fase na lua. Mano, que legal. Caraca, velho. Onde que eu tô? Será que eu já tô na lua ou ainda não? Ó, pelo jeito tá passando alguma coisa lá fora. Velho, eu acho que eu tô no foguete. Vamos subindo aqui pra ver. Tô no foguete, cara. Caraca, que massa. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, se você gosta do canal, se você gosta do abute, se você gosta de Mutante Blobs Attack, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí embaixo nos comentários. Foguete. Foguete, porque eu tô num foguete indo pra lua, velho. Que legal. Eu consigo passar? Ainda não. Vamos seguindo até a gente conseguir passar. Nossa, velho. Será que eu vou lá fora ou não? Vou passar por aqui primeiro. Cuidado. Pelo que eu lembro, dá pra acelerar. Parou. Ah, tem que subir aqui. Vai rápido. Consegui. Calma. Meu Deus, cara. Cuidado. Tô ruim. É difícil os controles, hein. Consegui passar. Boa demais. Pega o que tá faltando ali. Vamos lá, minha bolota que está indo para a lua. Que legal, velho. Olha lá o alienígena, cara. Eu tenho que devorar ele, hein. Tome tudo. Boa. Beleza. Agora vamos passar por aqui. Aqui eu não consigo. Tô com... Aparece meu tamanho. Que esquisito. Vou voltar lá. Beleza. Aqui dá pra descer? Tá. Aqui não dá pra descer. Só que eu acho que eu vou conseguir comer essa bolotinha aqui. Essa rolha. Comi. Beleza. Cara, parece fácil, mas tá difícil controlar a gravidade, velho. E aqui? Meu Deus do céu. Lascou. Nossa. Melhor fácil. Então tá bem bem difícil. Consegui. Boa. Meu Deus, cara. Ai, ai, ai. Quasei. Consegui. Vou conseguir. Vou conseguir. Deixa a bolotinha ali. Deixa a bolotinha ali. Beleza. Consegui. Nossa, olha ali embaixo. Que difícil. Vamos pegando todas as migalhinhas. Pra gente ir crescendo. Pegando bastante ponto. Acabei de descobrir que controlar pelo mouse é mais fácil. Que bestão, velho. Tá ali. Ai. Nossa. Quase que eu morri. Preciso recuperar a minha vida. E agora? O que eu faço? Ai, o que que eu faço? Como que eu vou passar pra lá? Tem que ser bem rápido. Se eu relar, eu morro. Morri. Consegui. Vai conseguir. Consegui. Boa. Não peguei nada, mas eu consegui passar. Muito difícil. Consegui. Porque eu tenho uma super velocidade. Boa demais. Bolota alienígena. Boa. Consegui. Boa demais. Agora eu dou essa aqui, será? Quando der pra pegar tudo, a gente pega tudo, né? Agora, será que eu vou conseguir comer tudo isso? Não dá. Quebra aqui. Não dá. 1,2m. Beleza. Como que eu faço pra quebrar aqui? Será que eu sou o bater nesse botão? Errei a mira. Bateu. O que eu faço? Quebrou tudo. Queimou tudo. Boa demais. Agora eu como eles. Vou ficar gigantesco. Estou comendo tudo isso ali. Vou ficar gigantesco. Cara, mas que besta. É muito mais fácil controlar pelo mouse. Estava controlando pelas setas. Fica difícil. O que eu tenho que fazer agora? Eu acho que eu tenho que subir aqui, né? Ah, era aqui mesmo. Vamos lá, velho. Que fase legal. Muito massa. Se você tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E comente a nossa palavra secreta que eu falei há uns minutinhos atrás, hein? Dá pra sair aqui? Não dá. Então vamos vir aqui, né? Boa. Vamos rapidão. Só tome cuidado, mas vamos rapidão. Nossa, que labirinto, velho. Que labirinto. Comiu. Que legal. Quando passar eu vou. Foi. Vai rápido. Uh, consegui. Deixa quieto. Vamos indo. 23 mil pontos. Estou indo muito bem. É bem difícil controlar, mas estou indo bem. Vou apertar aqui o botão. Beleza, subiu. Consegui. Aqui foi. Consegui. Nossa, estou no espaço. Meu Deus. Caraca, velho. Ah, cuidado. Vai morrer. Morri. Não. Consegui. Boa. Salvei. O que eu faço aqui? Ah, legal, velho. É só empurrar. Boa demais. Eu gosto disso. Cuidado. Come rapidão. Vai, vai, vai. Ai. Come o último. Sem morrer, sem morrer. Cuidado. Agora, boa. Passei. Cara, e se eu tentar voltar lá e pegar aquela bolotinha? Vamos rapidão. Eu vou tentar. Vamos. Vamos. Ai, eu morri. Não, eu vou tentar pegar lá. Eu preciso. É difícil, mas eu vou tentar. Ai, eu consegui. Só que eu não vou conseguir comer. Vai. Consegui. Agora ferrou, galera. Para voltar, agora lascou. Agora é só entrar, é só entrar, é só entrar, é só entrar, é só entrar e conseguir. Calma aí. Oh, estou conseguindo recordes, hein? Boa demais. Agora entrou aqui. Que eu... Não, 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 não. Ah, não era. Era para eu ter entrado lá. Não, está errado. Não é aqui, não. Tem que voltar lá. Ah, não. Mas eu já fui aqui, né? É lá mesmo. É lá mesmo, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Vamos voltar lá. Acho que é para cá. Ah, legal. Ah, eu tenho que ir para a lua em vez de ir para o sol. Que massa, velho. Porque eu estava indo para o sol sem querer. Daí eu mudei para ir para a lua e objetivo completo. Mano, que legal. E agora seria a nona fase da lua, velho. Tem muitas fases maneironas para a gente passar. Depois da lua, eu vou vir para cá. Que eu não sei traduzir isso. Belen, não sei o que é isso. Metrópole... Para a base das forças armadas. E depois para a metrópole, velho. Mas que legal que eu estou na lua. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau.